Quando todos os meus Meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te empregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem maior É bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Pois da Tua vida Cuido eu Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir E, 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 e Legenda Adriana Zanotto